Este especial informação da CMTV, Medi, o Mistério, vai focar-se muito neste livro que tenho nas mãos, Medi, a Verdade da Mentira. Foi escrito por Gonçalo Amaral, ex-coordenador da Polícia Judiciária. O homem que esteve à frente da investigação nos primeiros meses do caso se arrasta já, há nove anos. É um livro onde Gonçalo Amaral revela a sua verdade sobre o mistério do caso Medi. Uma verdade, a sua, pela qual foi afastado da investigação e pela qual pediu a aposentação da PJ, depois de 26 anos de serviço. Uma verdade, segundo a qual a pequena Medi morreu acidentalmente. Depois dessa morte, não desejada, acidental, os pais ocultaram o cadáver da própria filha. É esta verdade que vamos analisar neste especial informação, onde o homem que escreveu este livro, que acaba de ser ilibado pelo Tribunal da Relação, de ter de pagar uma indenização de 500 mil euros ao casal McCann, vai quebrar o silêncio. Um especial onde vamos fazer perguntas incómodas a Gonçalo Amaral e onde vamos confrontar a sua verdade com outras possíveis verdades. Para já, vamos olhar para a verdade revelada neste livro, que pode agora voltar a ver a luz do dia. Por favor, devolva a nossa menina. Por favor, dê a nossa menina de volta. Rápido, defendem os McCann. Acidente e ocultação de cadáveres é a convicção de Gonçalo Amaral. Tenho dúvidas até que, estando morta a Madeleine McCann, o seu corpo existe. Dentro dessa indreja estava uma urna com o cadáver de uma senhora britânica, que no dia a seguir ia para Ferreira do Alentejo para ser incinerada. E, portanto, era possível o corpo de uma criança, com aquela idade e aquela estatura, ir debaixo daquele cadáver. Ao fim de seis meses de investigação, o antigo inspetor da Polícia Judiciária é afastado do caso Medi e esta é uma das questões que merece reflexão. No livro que Gonçalo Amaral publica, Medi, a verdade da mentira, há capítulo dedicado ao tema O afastamento de um coordenador de uma investigação, conspiração ou servilismo, interroga-se o antigo inspetor da PJ. E é, precisamente, devido a estas 220 páginas escritas por Amaral e um DVD com um documentário sobre Medi, que o ex-inspetor da PJ é alvo de um processo em tribunais, processo que se arrasta anos a fio. Em 2009, o casal McCann parte para a Justiça. Exige a Gonçalo Amaral uma indenização de 1,2 milhões de euros. Os McCann consideram a publicação e o documentário difamatórios. Alegam ter sofrido danos morais. O casal britânico considera que foram violados direitos, liberdades e garantias da família. A defesa dos McCann considera que Gonçalo Amaral não poderia ter revelado informações constantes do processo da investigação ao desaparecimento de Medi. A defesa alega que o livro foi dado como pronto, três dias depois do Procurador da República de Portimão, Magalhães Menezes, ter redigido o despacho de arquivamento do processo contra o casal McCann, com data de notificação de 29 de julho de 2008. Na elaboração deste livro, o ex-coordenador de investigação criminal da PJ, Gonçalo Amaral defende a tese de que os pais de Medi estiveram envolvidos no desaparecimento e na ocultação do cadáver da menina de três anos. A advogada de defesa dos McCann, Isabel Duarte, sustenta que o autor Gonçalo Amaral usa peças processuais não autorizadas, ou seja, proibidas. Este foi um processo que se arrastou no tempo, com sucessivos adiamentos de sessões de julgamento e com uma tentativa de acordo extrajudicial entre as partes, que não chegou a ser concretizada. Ora, em janeiro de 2015, o Tribunal Civil acaba por condenar Gonçalo Amaral a pagar a cada um dos elementos do casal, Kate e Jerry, o montante de 250 mil euros. 250 mil euros acrescidos de juros de mora desde 5 de janeiro de 2010. Além deste pagamento, o Tribunal decreta também a proibição da venda de novas edições do livro e de novas edições do DVD, assim como a transação dos direitos de autor do livro e do documentário. Gonçalo Amaral recorre e há reviravolta neste processo. O Tribunal da Relação de Lisboa dá, agora, razão ao inspetor da PJ, revoga a sentença. Os juízes entendem que Amaral agiu num quadro de legítimo exercício do direito de opinião. O Tribunal considera que os factos apresentados no livro e no DVD foram, alguns deles, divulgados pelo próprio casal McCann em inúmeras entrevistas por todo o mundo. Gonçalo Amaral já não vai ter de pagar a imunização de 250 mil euros a cada membro do casal. O livro de Gonçalo Amaral vai voltar às bancas, mas Kate e Jerry também já fizeram saber que vão recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça. Kate e Jerry, que sempre reivindicaram que Madeleine foi raptada, foram constituídos, arguídos, em setembro de 2007, mas foram ilibados, em julho de 2008, por falta de provas para sustentar a hipótese avançada pelo inquérito de alegada morte acidental da menina. Maddie desapareceu a 3 de maio de 2007, poucos dias antes de fazer 4 anos. A menina inglesa desapareceu deste quarto, deste apartamento na Praia da Luz, no Algarve, onde dormia juntamente com os dois irmãos gêmeos mais novos. Em estúdio, neste especial informação, temos Gonçalo Amaral, antigo coordenador da Polícia Judiciária, Rui Pereira, comentador da CMTV e ministro da Administração Interna, na altura do desaparecimento de Maddie. Manuel Rodrigues, também antigo inspetor-chefe da PJ e comentador da CMTV. E Tânia Laranjo, jornalista do Correio da Manhã e da CMTV, que acompanhou de perto as investigações ao caso Maddie. Boa noite, meus senhores. Boa noite, minha senhora. É um prazer estar aqui convosco. Gonçalo Amaral, começo por si. Boa noite. Obrigado pela presença. Esta investigação destruiu a sua carreira? Não. Interrompeu a minha carreira, digamos assim, porque eu tinha um percurso digno de trabalho, poder-se em termos de categorias, profissionais. Fui agente, chamado inspetor, fui inspetor-chefe, era coordenador e poderia ter ido um pouco mais além. Aliás, na altura em que há o desaparecimento, em que há o caso, em que eu estou para sair, estava a concorrer para o coordenador superior da Polícia Judiciária, e eu que pouco já contava. Portanto, é essa interrupção, digamos assim, mudança de vida e da carreira. Talvez estivesse lá, talvez estivesse no outro carro, outras pessoas não estivessem. Sendo-se vítima das circunstâncias? Não, eu nunca me considerei vítima, nem me considero vítima. Eu achei, a dada altura, a razão, os motivos pelo livro, só por uma campanha que houve, completa de difamação e de injúrias. Uma campanha que talvez esteja quase a começar de novo, face a este resultado. Não tenho dúvidas nenhumas que isso poderá, muito provavelmente, começar. É normal nestas circunstâncias e estão associadas a este caso. Mas, portanto, foi algo disso. Pedi, na altura, exigir, quase, exigir, entre aspas, que a direcção do Polícia Judiciário saísse em nossa defesa, não apenas em mim, em defesa de todos aqueles que estavam a trabalhar, que eram chamados de bêbados, alcoólicos, de não fazerem nada, incompetentes, por aí a fora. Andaram a espiolhar a nossa vida, andávamos a vigiar, uma série de coisas. E, portanto, isso nada foi feito. Depois começámos a perceber que o processo iria ser arquivado. Portanto, isso já havia uma conversa nesse sentido. E foi quando decidi que chegava, até porque há ali um momento em que ainda venho para a Faro. E depois de ter sido afastado da direcção. Sim, da direcção, como responsável de Portimão. E pensava que, pronto, eu diria terminar por ali. Mas não, continuavam os ataques. Cheguei a pedir até na altura ao doutor Alípio Ribeiro, que me mandasse, era o diretor da Polícia Judiciária, que me deixasse ir para os Açores, estava a secar no Fundeiro e para as ilhas, a afastar-me destas coisas. E entenderam que não, porque tinha que fazer o meu trabalho em Faro. E, quando ali fiquei, as coisas continuaram, até que então decidi, não aguentei mais. Mas pede a apresentação da Polícia Judiciária para escrever este livro, para revelar a sua verdade. Tem, tem a ver com isso. O Fundeiro, isto é, havia ali uma questão. Ou eu servia ao livro e continuava na Polícia Judiciária. E o problema era da Polícia Judiciária, não tinha dúvidas quanto a isso. Ou então, eu saí da Polícia Judiciária e aquilo que tudo que viesse a acontecer, um problema, era comigo. Pronto. Deixei o problema. A Polícia Judiciária, a parte do problema, e saí da Polícia Judiciária para readquirir e reassumir a plenitude dos meus direitos. Alípio Ribeiro tirou-lhe o tapete? Não. Ninguém tirou o tapete a ninguém. Isto é uma série de circunstâncias que levaram isto. É normal. Está aqui um ex-colega meu, um colega meu, que sabe que dificilmente a Polícia Judiciária ou a direcção da Polícia saia em defesa de... Se fosse outro diretor, sei lá, por exemplo, o doutor Marques Vidal, o qual agradeço neste momento ter estado comigo na primeira hora, desde a primeira hora que foi lançado o livro, até apresentou o livro, talvez tivesse sido diferente, talvez a proteção dos funcionários tivesse sido outra. Mas o doutor Marques Vidal foi um diretor da Polícia Judiciária, como se calhar nunca mais voltámos a ter, isso de certeza que foi. Um líder com mais coragem do que outros. Ele compreendia, eu penso que ele compreendia muito bem os funcionários, era um homem muito humano e defendia muito bem aqueles que arriscavam, que trabalhavam muitas das vezes, quase com a sensação de não terem rede, e ele estava lá. Podia contar-lhe aqui várias histórias, por exemplo, na altura dos cavagos, o apoio que o doutor Marques Vidal deu a quem esteve no terreno. Portanto, isso são coisas que podem ser documentadas, mas já estamos a desviar deste assunto. Não tenho nada contra o doutor Elípio Ribeiro, de esse passagem. Mas acha que o Elípio Ribeiro não resistiu às pessoas? Não, eu penso que, por exemplo, nesta questão do... Devo falar por nós ou me deixar falar. Eu cheguei a escrever uma carta dirigida à direcção da polícia, dirigida ao doutor Elípio Ribeiro. Mais tarde vinha a saber que a carta nem lhe chegou às mãos, não lhe chegou a ler. Portanto, parou nos seus assessores, portanto, não no doutor Elípio Ribeiro. Portanto, não posso estar aqui a acusar o doutor Elípio Ribeiro do que é que seja. Tem a máquina que está montada, a estrutura, e a polícia não gosta muito de ser indefesa. Repare que nós estamos a falar na direcção da polícia judiciária, mas podemos falar no sindicato da polícia judiciária, na ASFIC. Eu pergunto o que é que a ASFIC fez pelos funcionários, pelos seus associados, que estiveram no terreno, e depois disso, por exemplo, neste momento, até agora o que é que fez. Se, por acaso, a direcção da ASFIC, em algum momento, a mim que estou reformado, fui um coordenador com sucesso no trabalho que fiz, se alguma vez, teve um problema, se alguma vez, nesta altura, se me deram os parabéns, fosse o que fosse, nada, nós... Mas não fazendo isto porquê, Gonçalo? A cultura de nossa, dos portugueses, eles já não são da polícia, já não têm nada a ver com isto, portanto... Mas há medo na polícia judiciária das pessoas saírem em sua defesa? Eu não diria medo, o que eu acho é que estranho muito, estranho muito o que se passa, porque quem me deu nesta fase, me felicitou pelo resultado, por esta decisão, que é uma decisão que ainda nem transitou e julgada, e que pode ser alvo de um recurso, mas, mesmo assim, quem me deu e se felicitou foram colegas reformados, não foram colegas do ativo nenhum. Isso garantia, sim. Ao contrário de... Em termos deste apoio, ao contrário de outro apoio, por exemplo, de colegas da Polícia Britânica, que, ao longo destes anos, estiveram presentes. Vamos aqui à sua verdade, a verdade que está aqui neste livro. Pois, esta é outra questão, isso não é a minha verdade. É a verdade factual. O alto e Gonçom, nem é a verdade factual, é a verdade, são os elementos da polícia judiciária. Isso que poderíamos até dizer que era a opinião da polícia judiciária até setembro de 2017. E essa opinião, Gonçalo Amaral, passa por este cenário. A pequena média teve uma morte acidental, não desejada pelos pais. É o que está no coletório e perante essa morte os pais esconderam o cadáver. Sim, deverá em cumprimento. Ou seja, para si, os pais de médio deveriam estar atrás das grades? Não. Deveriam ter sido punidos por este crime? Não, não, não. Não tem nada a ver com isso. Repare, nós, para lermos esse livro, temos que, e para compreender o livro, temos que compreender o momento, o tempo e o estado da investigação. E perceber que uma investigação, então o começo, o meio, o fim, portanto, e como diz o meu colega, Meita Flores, é sempre um zinco de aguiar, ele tem alguma razão quanto a isso. No ponto em que a investigação estava, quando foi decidido o arquivamento, e o arquivamento é decidido em outubro de 2007, sempre outubro de 2007, que foi para lá depois de mim, foi para ajeitar o processo para o arquivamento, e se qualquer colega meu pode olhar para o processo e ver que é o ajeitamento do processo, todos nós arquivámos os processos, quando não tínhamos hipóteses de avançar e mais nada, e sabemos o que é que há de fazer para não deixar certas diligências de parte, tem que ser feita. Nesse ponto, o que está aí é o pensar da Polícia Judiciária, não é o meu, o meu também está, mas é o pensar de toda aquela equipe, e da Polícia Judiciária, enquanto instituição. E digo-lhe mais, depois disso, nada foi feito, dessa linha de investigação que é, podemos resumir nisto, a responsabilidade, alguma provável responsabilidade dos pais, num misterioso desaparecimento da criança, com tudo o que isso possa implicar, mas isto é o essencial, essa linha de investigação foi afastada, e mesmo as investigações da Escote de Niardi, por aí afora, nunca mais ficaram nessa linha de investigação, e chegaram agora a um bec de sem saída. Constituíram, achincalharam, a mover, na minha opinião, e o que se trata aqui de tudo isto, é da opinião, e da liberdade de expressão, mas da opinião, na minha opinião, como coordenador, como técnico, como investigador, é que, esse volumar, essa criação de tantos arruídos, foi um achincalhar daquele instituto. É, no fundo, para dizer isto, havia dois ou três arruídos, o que é que é isso de arruídos? Nem eu conheci os ingleses, então vamos lá constituir arruídos, agora aquilo é um mar de arruídos, portanto, quando eu vi umas gotazinhas de arruídos, era um mar, já não se vê ali nada, portanto, dentro daquela linha da, da, da bafar, digamos, de esconder, de qualquer coisa, para não se, ninguém se percebe no meio disso. Eu já lhe vou pedir que me explique detalhadamente a sua explicação para o desaparecimento do corpo, tem uma, tem uma, tem uma tese sobre isso, está aqui neste livro? Neste livro? Não, nesse livro não está aquilo que eu digo, e há pouco a sua ir na peça, porque são elementos, são até, informações que aparecem posteriormente, e que nunca foram investigadas. É, são uma hipótese, e ao parar a pensar nessas hipóteses, não só pensar, ao pensar, tenha sido incinerado, não é? Há uma informação, cai, que, na polícia, que diz, fala nesse sentido, que, uma noite, terão os estes vultos, com o saco, a entrar na igreja, e nessa igreja, e que lá estava um caixão, que teve uma senhora, do Reino Unido, que, no dia a seguir, foi para, 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 para o Alentejo. Para o Alentejo. Portanto, ninguém está aqui a dizer, se foram os pais que fizeram aquilo, quem é que fez, quem deixou de fazer, é, é algo que, quem está no terreno, quem está a investigar, tem que ir a apurar, tem que ir até, às últimas consequências. Mas, admito que essa, mas admito que essa linha, que a possibilidade, do, do cadáver, de médio, é que nós estamos quase a começar, pelo fundo, estamos quase a começar, para a Igreja, e depois, ter sido incinerado, seja uma possibilidade, se me permitir, só explicar, e os participadores, são todos no fim, mas responda-me só isto agora, para não perdermos aqui o fio à meada. É plausível para si, esta possibilidade, É plausível. É plausível, eu digo-lhe que é, e digo-lhe plausível neste sentido, no sentido de, se aquele corpo caberia, naquele caixão, debaixo daquele corpo, do outro corpo, mais nada. E caberia? Caberia, porque na altura, até, já fora da polícia, obtive a opinião de pessoas, de agências funerárias, e que tratavam com, e disseram que era possível. Portanto, é uma opinião que não é, digamos, não está oficializado, mas, para mim, é possível. Agora, se foi assim, se não foi assim, portanto, estamos já no fim, há várias hipóteses, para um... Mas vamos ao início, vamos ao início, vamos ao início, o desaparecimento, que indícios é que há, no pós-desaparecimento, que ajudam a construir, esta verdade, material que está aqui, pelas mãos. São nove anos, eu tinha que lhe pegar no livro, e olhar a página, e dizer-lhe isso tudo. São vários indícios, são várias contradições, incondigüências, nos testemunhos, daquelas pessoas, são... Há outros testemunhos, que dizem que vem o pai, com a criança, ao qual a determinada hora, há uma série de coisas, que apontam, nesse sentido, e está-lhe agora, aqui a fazer o relato todo, penso que é, é já cansativo, porque acho que a maior parte das pessoas, já sabe, ou tem conhecimento disso, porque isso já foi tão falado, ao longo destes anos. Portanto, são indícios, e também, com alguma prova, digamos assim, entre aspas, porque o que se diz também, aquilo que foi enviado, em termos de recolha de prova, para o laboratório em inglês, poderá ter havido ali, uma manipulação, daqueles dados todos, portanto, algo que não se percebe, como é que aconteceu, porque, me recordo, antes de termos o relatório oficial, tivemos o relatório, digamos, para iluminarem, que apontava no sentido, de que os fluidos encontrados, naquele carro, alugado, um mês depois do desaparecimento, era o Madeleine Macan, e, e depois, quando veio o relatório, já não é bem assim, porque se diz que, até se pode, dizia, se estava como exemplo, que, de facto, aquilo, o perfil, 95 alelos, por ali, coincidia com, mas qualquer um funcionário do laboratório podia construir aquele perfil, só perguntar porquê, construiu o perfil de, sei lá, de um presidente dos Estados Unidos, ou de outra pessoa qualquer, porquê, tinha que ser o de Madeleine Macan. portanto, há algo muito estranho nesse exame, algo que pode ser questionado, investigado, fiscalizado, porque, tenho para mim, que, quando se realizam esses exames, o técnico que os realiza, tem que ter um apontamento, um relato, daquilo que vai fazendo, não sei se isso já foi distribuído ou não, mas isso existirá, à parte do relatório final. O Gonçalo Manoel, já volto a passar a palavra, para já vamos olhar com muita atenção para uma reportagem que vamos ver de seguida. O desaparecimento de Madeleine Macan ficou desde o início, voltou em mistério. Madeleine desapareceu na Aia da Luz, no Algarve, a 3 de maio de 2007, poucos dias antes de fazer 4 anos. Vamos ver agora uma reconstituição daquela quinta-feira fatídica, a 3 de maio de 2007. Naquela quinta-feira, 3 de maio, o casal Macan não vai à praia com os três casais amigos. Jerry e Kate gastam o dia no Ocean Club. Não abandonam o aldimento turístico, mas nem assim ficam com os filhos. Madeleine, de 3 anos, e o gêmeo Sean e Amelie, de 2, passam o dia na creche do Ocean Club. Jerry entrega os filhos na creche às 9 e 10. As educadoras da creche levam as crianças à praia. Madeleine brinca na praia com outras crianças entre as 10 e meia e as 11 horas. Kate vai buscar os filhos ao meio-dia 25. E volta a deixá-los na creche às 10 para as 3. Horas depois, Kate faz uma corrida na praia. Volta à creche pelas 5 e meia e leva os três filhos para casa, o apartamento 5A. À hora que Kate McCann recolhe os filhos na creche do Ocean Club, os três casais amigos bebem na esplanada do restaurante Paraíso, na Praia da Luz. As câmeras de vigilância do estabelecimento captam o divertido grupo de ingleses. Estão com os filhos. É um fim de tarde tranquilo. Exatamente pelas 6 e 13, os homens deste grupo, David Payne, Russell O'Brien e Matthew Oldfield, abandonam o restaurante e encaminham-se em direção ao Ocean Club. As mulheres, Fiona Payne, Jane Tanner, Rachel Oldfield, continuam sentadas na esplanada. Levantam-se pelas 6 e meia. Cerca de um quarto de hora depois dos maridos, já eles chegaram ao Ocean Club. Às 6 e meia, David Payne vai ao encontro de Jerry, que está a jogar ténis. David pergunta-lhe por Kate. Ela está no apartamento com os filhos. David Payne vai à casa de Kate. Não se sabe ao certo quanto tempo David Payne permaneceu no apartamento com Kate. A visita está em volta em mistério. Jerry McCann diz que o amigo esteve em sua casa durante meia hora enquanto Jerry jogava ténis. Mas Kate diz que ele não esteve lá há mais do que 30 segundos. Para adensar ainda mais o mistério, Fiona Payne garante que acompanhou o marido ao apartamento dos amigos e que o casal Kate e Jerry estavam em casa. Uma coisa é certa, a vizinha do primeiro andar Pamela Fenn viu David Payne cerca das 7 da tarde no terraço dos McKenna. David Payne dirá à polícia judiciária que foi ao apartamento para saber se Kate precisava de ajuda com as crianças. Viu Maddie e os dois irmãos, momento que recordará como a visão de três anjos imaculados. Aproxima-se a hora do jantar. Os quatro casais desde que chegaram de férias a 27 de abril jantam juntos no restaurante Tapas no Ocean Club. Não levam os filhos. Um bebê de meses e sete crianças ficam a dormir sozinhas enquanto os pais jantam descontraídos até perto da meia-noite a uma centena de metros dos apartamentos. Na noite de 3 de maio Jerry e Kate são os primeiros a chegar ao restaurante. Eram 8h35. A mesa oval perto da piscina está reservada para o grupo de britânicos. Às 8h45 estão todos sentados à mesa. Jerry e Kate David e Fiona Payne Russell O'Brien e Jane Tanner Matthew e Rachel Oldfield e Diane Webster mãe de Fiona. Kate, por exemplo não dispensa um daiquiri como aperitivo. Costumam beber 8 garrafas de vinho 4 de tinto e 4 de branco. Nessa noite pedem peixe grelhado e espetadas de carne. Jantam à mesa oval quase todos de costas para os apartamentos. Mesmo que estivessem de frente o muro e as cebes não lhes deixam ver os apartamentos do resto do chão onde as crianças dormiam sozinhas. Um resguardo de plástico opaco entre a mesa e os apartamentos ainda mais lhes dificulta a visão e a janela do quarto onde Maddy dorme com os irmãos está voltada para o exterior do resort. Os McKenny e amigos garantem à polícia que tinham um esquema de vigilância. Cada um deles à vez levantava-se da mesa e ia ver se estava tudo bem. A ronda segundo disseram decorria de meia e meia hora ou por vezes de 15 em 15 minutos. O que fizeram durante o jantar na noite do desaparecimento de Maddy nunca ficou esclarecido. Após o alerta pela ausência de Maddy Russell O'Brien forneceu à polícia um esquema com o horário das rondas dessa noite. Fê-lo pelo seu próprio punho no verso da contracapa que arrancou de um livro infantil. Dias mais tarde a polícia encontrou entre papéis de Kate um manuscrito com o horário das rondas dessa noite diferente do esquema que o amigo Russell tinha fornecido à PJ. Há lapsos de memória no grupo de amigos dos McCann e versões contraditórias entre eles. A polícia nunca soube com rigor os passos de cada um deles durante o jantar mas há quatro momentos que coincidem os únicos confirmados por testemunhas. Às nove da noite dois homens levantam-se da mesa um é Russell O'Brien o outro Jerry McCann vão aos apartamentos ver as crianças. Para chegar ao apartamento Jerry teve que sair do Ocean Club e percorrer cerca de 20 metros da rua mal iluminada até chegar ao pequeno portão de acesso à casa. De regresso ao jantar cruza-se com Jeremy Wilkins um produtor da BBC que Jerry conhecera durante as férias. São nove e cinco da noite Jeremy passeava a empurrar o carrinho de bebê para adormecer o filho. Os dois homens cumprimentam-se e trocam dois dedos de conversa a rua está deserta. Jane Turner casada com Russell O'Brien estranha a ausência do marido e levanta-se da mesa. Garanta à polícia que pelas nove nove e cinco viu um estranho com uma criança ao colo precisamente na mesma rua estreita à mesma hora em que Jerry conversava com Jeremy. Nem Jerry nem Jeremy viram passar alguém nem sequer deram pela presença de Jane Turner. Jerry regressa à mesa do restaurante pelas nove e meia. Russell ainda não tinha chegado. Regressa finalmente em cima das dez da noite quase meia hora depois de Jerry. Russell explica que a filha mais velha vomitara e ele deu-lhe banho mudou-lhe a roupa e adormeceu-a. Às cinco para as dez da noite mal Russell O'Brien chega à mesa do restaurante Kate McCann levanta-se e vai ver os filhos. cinco minutos depois pelas dez horas grita de uma das varandas do apartamento viradas para o restaurante eles levaram-na eles levaram-na ninguém do grupo consegue vê-la apenas a ouvem e todos correm para o apartamento. Música Música A investigação ao caso Médio seguiu diferentes linhas. Houve porções políticas que marcaram o início do processo e afastaram os pais num primeiro momento do lote dos suspeitos. O diário de Kate, apreendido meses depois, revelou toda a máquina montada pela família para alimentar a tese do rapto. 3 de maio de 2007. Pouco antes da meia-noite, a polícia judiciária recebeu a alerta. A menina de 4 anos, inglesa, desapareceu de um aldeamento privado, na Praia da Luz. Os pais jantavam num restaurante próximo. Era preciso agir com cautelas. Tratavam-se de médicos, insuspeitos, vítimas de um rapto, de um crime idiondo. Portimão ainda vivia à ressaca do caso Joana. Leonor Supriano foi condenada, mas o atraso no início da investigação revelou-se fatal. Os restos mortais da menina nunca foram encontrados. A condenação judicial não apagou as dúvidas. Na Praia da Luz, nessa mesma noite, viveram-se momentos de tensão. Quando a PJ chegou ao local, já dezenas de pessoas tinham passado na casa. Contaminado vestígios, remexido no que poderiam ser provas. Destruído indícios que nunca se sabe o que poderiam esclarecer. O governo inglês entrou rapidamente em ação. Para que não se investigassem os pais. Para que se procurassem os raptores. O diário de Kate, apreendido meses mais tarde, revelou outras pressões. Na manhã de 23 de maio, 20 dias após o desaparecimento de Maddy, antes de partirem para o Santuário de Fátima, Kate e Jerry deixaram uma mensagem a Gordon Brown. A mãe de Maddy descrevia-a como uma forma de aumentar a pressão política. Revelava que o sucessor de Tony Blair lhe respondeu em apenas 3 horas. Falou com Jerry, foi muito simpático e deu força, contava Kate. Que apelidava a visita ao Santuário Católico, como avassaladora, potente e emotiva. Além dos contactos com Gordon Brown, os cadernos de Kate revelam outros aliados importantes. Desde a contratação de Clarence Mitchell como assessor, que à data trabalhava para o governo. Até às conversas com a mulher de Blair, ex-primeiro-ministro britânico. Mitchell, aliás, teve um papel fundamental na máquina de propaganda que em poucos dias foi montada pelos McCann. Contou com a ajuda da diplomacia britânica em todas as viagens realizadas. A primeira e a mais mediática foi a Roma. Foram recebidos pelo Papa Bento XVI. A viagem foi sugerida pelo assessor a 27 de maio. Depois de já ter falado com Francis Campbell, o embaixador britânico junto do Vaticano. A visita à Roma foi descrita por Kate como muito emotiva, positiva e importante. E que chamou ao local montes de jornalistas e fotógrafos. A preocupação estava sempre presente na vida do casal. Depois de Roma, seguiu-se Madrid, Berlim, Marrocos. Viagens com o objetivo de dar a conhecer a cara de Madeleine. E que contaram sempre com passagens por consulados ou recepções por embaixadores britânicos. E representantes políticos dos respectivos países. No meio de tudo isto, ficou uma investigação marcada por avanços e recursos. Kate e Jerry começaram como vítimas. Quatro meses depois, a mãe de Maddie era constituída arguída por homicídio negligente. Os cães ingleses, chamados pelo casal, encontraram o rastro da menina da bagageira do carro. Um veículo alugado já depois do desaparecimento. Onde também foram encontrados vestígios da ADN. Poderiam indicar que Madeleine foi transportada naquele local. Os marcadores genéticos não foram suficientes. A dúvida cresceu. O mistério adensou-se. Nove anos depois ficam as narrativas das pressões. De uma investigação falhada. De uma menina que vive ou morta nunca apareceu. A resposta nunca chegou. Onde está a Madeleine McCann? Gonçalo, que pressões sentiu ao longo da investigação? Pressões, pressões. Começa logo pela presença do cónsul. Logo a seguir horas depois do embaixador britânico. O cónsul e o embaixador? Sim. O cónsul, que chegamos a ouvir lá o telefone a dizer isto. Nove da manhã, nove e meia da manhã do dia quatro. A dizer que a polícia judiciária não está a fazer nada. Que não estávamos a fazer nada. Portanto, era necessário outro tipo de intervenção diplomática, digamos assim. E aconteceu. O embaixador britânico, na altura em Lisboa, colocou-se a Portimão, onde se reuniu connosco. Com o doutor Guilherme Nencarnação, que era o diretor de Faro. Com o doutor Luís Neves, que também estava presente. Portanto, e no fundo... E que questões é que colocou? Estas questões são aquela... Em ação da polícia judiciária, na altura. Se reparar, a questão é logo a seguir. Ao fim dessa reunião, é elaborado um comunicado a falar num raptor. Penso que é o doutor Guilherme Nencarnação que o lê, e os pais vêm logo a falar de um raptor. Portanto, a pressão foi naquele sentido, dizer que há um raptor. Desde o primeiro momento, há a tentativa da construção. Isso acontece. É quase simultâneo. Esse comunicado da polícia judiciária, que é lido até a porta das instruções de Portimão, e logo a seguir o casal a falar do outro lado. E, portanto, minutos antes tinha acabado a reunião do senhor embaixador. Mas quando é que o Gonçalo e a restante equipa de investigadores da PJ começam a criar a convicção de que a explicação para este caso poderia estar, de facto, numa morte acidental ocultada pelos pais? Quando é que essa convicção se começa a formar? Quando as outras linhas de investigação, nomeadamente o rapto, quando avançámos por elas, chegámos a um beco. Portanto, devemos voltar para o ponto de partida. Aquilo que, muito provavelmente, poderá acontecer agora, se não arquivarem o processo e não se faz mais nada, de novo, é aquilo que é obrigatório. Se nós fomos numa linha de investigação, e aí o que soltou foi isso, portanto, vamos lá investigar a intervenção de terceiros, não dos pais de outras pessoas, o que está a ligar aos testes comunicados e ao comunicado também do casal, que era, no fundo, a tese do rapto. E chegamos à conclusão que ali não era possível o rapto, porque começamos a ter dúvidas sobre colocar entre eles a questão do testemunho de uma pessoa, de uma outra médica, que lá estava, Jean Tanner, e as tais incondruências e mentiras que foram ali acontecendo, portanto, isto não conseguíamos avançar nessa linha do cabo. E, portanto, tivemos que redactuar o ponto de partida, e até redactuarmos o ponto de partida, que é a casa, onde foi feita a nova inspeção, foram utilizados os cães cedidos pela Polícia Britânica, portanto, tivemos sempre toda essa colaboração com a Polícia Britânica, é interessante, tiveram sempre connosco, tiveram sempre connosco até ao dia em que o casal se foi embora, porque eles depois também se foram todos embora. Portanto, aí, eu questionei-me, afinal, estavam aqui a fazer o quê? Mas como é que mesmo? Porque uma coisa é estarem a ajudar numa investigação, uma investigação que não estava terminada quando o casal abandonou na Portugal em setembro, penso que é setembro de 2007, e que eles saiam logo, todos, no dia a seguir, por Deus, no dia destes, vamos falando pelo telefone, trocar meios e essas coisas, do resto, e ficámos outra vez sozinhos. Quando já tínhamos cada estas conclusões, com a opinião deles também, porque, no fundo, há pouco falava, na opinião da Polícia Judiciária, mas não só, também a opinião da Polícia Britânica que esteve presente. Mas houve a opinião de elementos da Polícia Britânica que concordam com esta tese? Olha, um dos elementos, um dos oficiais, dessa tese não, um dos oficiais, eu só posso dizer que um dos oficiais, oficiais de polícia que estão presentes, quando se sabe os tais coletórios preliminares, o que diz sobre aqueles resultados é que, lá em Inglaterra, já estavam presos. E nós olhámos uns para os outros, porque era uma questão só de preliminário, precisávamos dos dados do coletório oficial, que depois veio da forma que veio. Portanto, isso foi ao prêmio dele. Portanto, foi dito ali à frente, muita gente pode despenhar. Já lhe vou voltar a passar a palavra, Gonçalo. Manuel Rodrigues, boa noite. Obrigado pela presença. Deixe-me fazer-lhe aqui um desafio. Vamos admitir que não conhece Gonçalo Amaral de lado, rigorosamente nenhum, e que, como investigador da PJ, tem de analisar a verdade de Gonçalo Amaral, que é a verdade material. É isso que ele vai sublinhar. É factualmente sustentável, ou há aqui o perigo de, e já lhe dou a possibilidade de responder a esta questão, ou há aqui o perigo de, eventualmente, Gonçalo Amaral estar obcecado pela convicção que formou, e estar a valorizar mais alguns indícios que consubstanciem a sua convicção, e desvalorizar outros? Boa noite. Eu vou tentar fazer este jogo consigo, respondendo-lhe com a maior honestidade possível. A verdade de um investigador prende-se com algo que, provavelmente, o cidadão comum estará longe de compreender. Ou seja, um verdadeiro investigador, quando inicia uma investigação, e quando começa a ter a perceção dos factos, e dos acontecimentos, e a seguir pistas, e a elaborar a sua convicção, fruto dos resultados e dos indícios que lhe vão aparecendo, obviamente que acredita neles. Mas também consegue manter-se à distância, e observar todas as possíveis equações que se colocam, e caminhos divergentes que possam surgir. Acredito que todo o trabalho que foi feito pelo Gonçalo Amaral e pela equipa, na altura, cobriram todas essas hipóteses. E por cobrirem todas essas hipóteses, é que chegaram a determinadas conclusões, que ele acaba por expressar no livro que escreve, e se repararmos e quisermos ser honestos, verificamos que nunca, em momento algum, o Gonçalo Amaral, no livro ou fora dele, acusou o casal de homicídio. Acusou sim de... ocorreu uma morte naquele apartamento. Acidental. Acidental. São suspeitos de ocultar o cadáver. A morte terá surgido na sequência de um acidente trágico, portanto, e continua a reforçar, nunca houve uma acusação de homicídio, e existem indícios claros de negligência na guarda dos filhos. E, portanto, perante isto, o que é que eu posso dizer? Nunca acreditar que o Gonçalo está obcecado por uma verdade. a verdade que se lhe depara é aquela que, fruto dos indícios que seguiu, e por isso, ainda há pouco, ele afastou a hipótese do rapto, que também a seguiram, até chegarem aos becos sem saída, e voltaram ao princípio, acreditando que, realmente, a tese do que aconteceu foi uma morte acidental e depois uma ocultação do cadáver. E, quanto a isso, não há nada a dizer. Esta sua pergunta, se me permite, envolve uma outra. Então, esta investigação é um fracasso ou pode ser considerada de outra maneira? Eu diria que, num processo normal, se calhar poderíamos, de alguma maneira, considerar esta investigação um fracasso. Da forma como esta investigação decorreu, com as pressões que foram sentidas, com o envolvimento da imprensa, com o envolvimento de assessorias do governo inglês, com toda a manobra feita pelos pais da criança, sempre aconselhados por assistentes de imagem, ou de imprensa, ou como lhe quiser saber, todo o teatro montado em torno disto, de alguma maneira, pode significar que esta investigação foi um fracasso. Esta investigação, diria eu, neste momento, foi impossível de chegar a conclusões, fruto de tudo, todo o teatro que foi montado em torno dela, e que impossibilitou que realmente a polícia trabalhasse como deve trabalhar, num ambiente de tranquilidade, a seguir as pistas que lhe... a constituir arruído, quem tem que constituir arruído, a fazer as reconstituições que deviam ter sido feitas, a obter resultados que não fossem adulterados, enfim, uma série de situações, que se quiser depois, mais tarde, eu posso... Diga, 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 o Salomaral. Deixa eu só dizer uma coisa que eu quero. Para esclarecer mais uma vez, essa não é a minha verdade, essa é a opinião de pensar... É o material da linha de investigação. ...da investigação da Polícia Portuguesa e da Polícia Portuguesa. E não está obcecado com esta verdade que está aqui. Exatamente. Não está obcecado, o Salomaral. Digo-lhe porquê, porque o que está aí é um determinado período de investigação, como já disse, portanto, uma linha de investigação que estava a ser seguida. e que nunca mais foi retomada. E que deveria ser retomada. Portanto, quando se chegasse ao fim outra vez, não se chegou. Essa não é um beco sem saída ainda, entende? Quando chegar ao fim, logo se vê o que é que aconteceu. Agora, não deixam a continuar essa investigação nesse sentido. Não deixam claramente, na sua opinião. Ah, não deixam claramente? Há quem não deixam? Mas quem? Quem é que não deixa? Governo português, a Polícia Judiciária, a direcção da Polícia Judiciária? Não, 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 não é o Governo português, nem a Polícia Judiciária. É a Polícia Britânica. É, neste momento, a Cota Milhardo que faz a investigação num determinado sentido. Bom, Gonçalo, deixe-me, já lhe passo a palavra. Temos aqui um homem que era Ministro da Administração Interna naquele momento. Claro que a tutela da PJ... Pouco mais tarde. Pouco mais tarde, duas semanas depois. Mais coisa, menos coisa. Claro que a tutela da PJ pertence ao Ministério da Justiça, é bom fazer essa ressalva, mas, Rui Pereira, o Governo teve por sonhos? Olha, eu não sei, mas eu vou-lhe dizer o seguinte, e o João vai-me deixar contextualizar isto um bocadinho. Claro que sim. Eu recordo-me muito bem, por exemplo, ter lido, nos jornais ingleses, em plena investigação, a visão de Portugal como um país exótico, onde os inspectores da Polícia Judiciária eram pessoas de bigode farfalhudo... Exótico em que é de ser mundo? Desculpe, eu vou-lhe citar uma notícia, uma notícia de um periódico inglês. Descrevi aos inspectores da Polícia Judiciária como pessoas de bigode farfalhudo custavam de sardinhas e de copos de trinho tinto. Ora bem, isto exatamente o que é que aconteceu neste processo, e agora vai-me dar latitude para lhe explicar isto. O que aconteceu neste processo é que houve um erro inicial que vulnerabilizou muito a investigação, e que não é esse a cabo. Que erro foi esse? O erro foi não ter constituído os pais arguídos pelo crime de abandono, porque logo no princípio houve uma tese extraordinária e ridícula, na minha perspectiva, que veio dizer que os ingleses têm costumes muito peculiares, e que, portanto, é natural que deixem dois gêmeos de dois anos, mais uma criança que ainda tinha três, sozinhos, num quarto, e vão para umas centenas de metros de distância, compinchar com os amigos... Desculpa a expressão. O professor já lhe passa a palavra. Dê-me só 10 segundos. Gonçalo, cansa-se, por favor, uma resposta tão breve quanto possível. Porquê que esta medida não foi tomada? A medida de constituí-los erguidos? Eu diria mais, porque é que eles não foram... Por abandono. Por abandono, exatamente. Pensou-se nisso em algum momento? Quem sabe disso tudo, mas sabe que... Não foi fácil e... O Gonçalo não pode responder a esta pergunta, sabe porquê? Porque aqui entra uma coisa que é a distinção entre o que deve ser uma autoridade judiciária e um órgão de polícia criminal. Portanto, ele não pode responder a isto. Eu posso responder-lhe a isso. Aqui é que entra a pressão. A questão é esta. É que nós temos uma ordem jurídica, isto não é sacar culpas a ninguém, mas é descrever aquilo que deveria ter acontecido. Nós temos uma ordem jurídica que traça a distinção... Mas pode assacar as responsabilidades, professor. Não. Que traça a distinção entre autoridades judiciárias e órgãos de polícia criminal. O que interessa a um inspector, e o inspector traquejado e com boa reputação como o inspector Gonçalo Amaral, é descobrir a verdade material, com todas as dificuldades que havia naquele caso. Ora, deveria ter havido uma intervenção da autoridade judiciária que dirige o processo, que é o Ministério Público, para delinear a estratégia processual. E não houve essa intervenção na sua opinião? Claro que não. Repara, o primeiro, tanto quanto sei... Mas não houve porquê? O Ministério Público lavou as mãos, como Pilates? É isso que me está a querer dizer? Eu não posso dizer processo de intervenção. Sei o que é que aconteceu. O que aconteceu para si foi que não houve essa intervenção? Não, não é para mim. O que aconteceu mesmo, o que aconteceu factualmente, é que no primeiro interrogatório, só esteve presente a Polícia Judiciária. É que o Ministério Público, contrariamente ao que devia ter feito, nunca delineou uma estratégia processual. E a estratégia processual passava, obviamente, por julgar pelo certo. E o certo é que os pais, de forma irresponsável... Mas porquê é que o Ministério Público não fez isso, professor? Não sei, mas agora vou-lhe dar uma outra... Mas tem alguma suspeita? Tem alguma explicação para isso? Não, não. Teve medo? Não, sabe porquê? Porque nas nossas relações, às vezes, com o estrangeiro, sabe que o racismo é um fenómeno muito curioso. E às vezes nós temos quase que complexos de inferioridade em relação a alguns estrangeiros. E quando eu ouvi relatar com uma certa bonomia na comunicação social portuguesa, agora não é inglesa, que realmente os ingleses têm costumes muito próprios, e era natural... Mas o Ministério Público teve complexos de inferioridade perante o caso, perante as autoridades britânicas, perante... É isso que o senhor quer dizer? João, eu vou-lhe dar agora outro exemplo. Desculpe lá, vai-me dar mais um minuto. Mas professor, responda-me só isto. Não, mas vou-lhe responder. As respostas às vezes não são sim ou não. Sim, claro. Eu vou-lhe dar uma resposta mais subtil. No caso recente da Expo, quando uma criança chinesa caiu de um prédio, o que é que aconteceu aos pais? Foram constituídos erguidos... Foram títulos. E não ouvi ninguém dizer que era natural, segundo os costumes dos chineses, deixarem a criança e irem jogar para o casino. Por que é que isso aconteceu? Eu posso prender as suas palavras que o Ministério Público falhou. Tânio, o Ministério Público falhou. Eu quero só dizer uma coisa. É que neste caso não foram só estes pais que... Sentiu-se a falta de apoio do Ministério Público? Não, não diria isso. A ausência. Os outros filhos, os outros casais, normalmente todos eles foram abandonados. E não foi só uma noite. Foi uma semana inteira. Portanto, para constituir erguidos e para levar... Era todo o grupo de amigos. Era todo o grupo de amigos. E se eu disse, não tenho dúvidas. Sentiu-se sozinho, sem o apoio do Ministério Público na condição da investigação? Não, porque, repare, nós nas investigações não temos essa presença tão constante de tempo. Quase todas tão constante ou diária do Ministério Público. A Polícia Judiciária avança normalmente com a investigação. É fiscalizado para o Ministério Público e, digamos que, tenho que propor ou sugerir determinadas diligências também ao Ministério Público. Mas, neste caso, deveria alguém dentro do Ministério Público ter tomado a decisão desde a primeira hora de estar presente. Coisa que não aconteceu. E já disse... O Ministério Público falhou aqui neste processo, Tânia, por aquilo que... Enfim, que acompanhaste, ainda acompanhas da investigação? O que foi visível da leitura do processo e do que acompanha ao longo desses meses, dos primeiros meses, é que o Ministério Público estava completamente ausente. Isso aí é uma verdade absolutamente indesmentível, para o bem e para o mal, que o sucesso ou o fracasso seria sempre da Polícia Judiciária e não do Ministério Público. Portanto, esteve sempre completamente ausente desta investigação. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. O Gonçalo Amoral há pouco falava daquela primeira reunião com o embaixador, que foi lido minutos depois de um comunicado à porta da Polícia Judiciária. A verdade é que aquele momento mudou tudo. Porque a partir daí a Polícia Judiciária assumiu uma tese, assumiu a tese de rapto. E partiu absolutamente condicionada. E aí era fundamental, como diz o professor Rui Pereira, estar ao Ministério Público até para dar essa garantia e essa liberdade de se poder seguir todos os caminhos. Temos aqui dois elementos da Polícia Judiciária que dirão naturalmente isto, que é preciso seguir todos os caminhos e não estar condicionado. E os pais tinham que ser naturalmente suspeitos. O professor deu o exemplo dos chineses, mas anos antes, também no Algarve, tínhamos o caso da Joana, onde a mãe foi considerada suspeita. A maioria destas situações, os pais são naturalmente considerados suspeitos desde a primeira hora e são investigados. Por exemplo, a mãe do Rui Pedro, que é um caso de desaparecimento que até hoje não está esclarecido, foi investigada num primeiro momento. E é assim que deve ser, com toda a dor de que deve ser para uma mãe que não tem nada a ver com o desaparecimento de um filho, ser investigado. Mas não se percebe, e naturalmente aqui nós tínhamos um complexo de inferioridade relativamente aos ingleses. Estamos a falar de nós portugueses. Nós polícia portuguesa, nós ministério público português, nós governo português, e nós próprios jornalistas portugueses, porque também aceitámos a determinado momento que os ingleses nos pudessem impor uma tese inicial e de que era impossível aqueles pais terem alguma coisa a ver com isso. A verdade é que naqueles, nos primeiros momentos, numa outra circunstância, se não fossem médicos, se não fossem ingleses, a imprensa portuguesa teria caído em cima daqueles pais. Eu lembro-me, deixa-me só dizer-te, a minha filha tinha sensibilmente a mesma idade, na mesma altura. Quando eu estive no Algarve, aqueles pais jantaram, como diz Gonçalo Amaral, todas as noites naquele restaurante e nunca tiveram um ângulo de visão. Não era possível. Nenhum pai português deixaria uma criança sozinha a dormir no quarto. Isto não é dizer que mais nada do que isto, mas realmente, por exposição, o abandono. Pelo menos essa é a situação. Esse crime é o que dizia. Meus senhores e minhas senhoras, vamos fazer agora aqui uma curtíssima pausa. A seguir, a um curtíssimo intervalo, vamos ver as linhas de investigação que ainda estão e que ainda devem ser percorridas neste processo. Até já. O processo médio foi reaberto em 2013. Todas as hipóteses estão em aberto. Do rapto ao homicídio acidental cometido pelos pais da criança. Os ingleses têm uma investigação autónoma. Quase nove anos depois de Madeleine McUnter, desaparecida praia da Luz, no Algarve, continuam em aberto todas as hipóteses. O processo foi arquivado em 2008, reaberto em 2013. Do homicídio negligente, passou-se para a teste de rapto. O suspeito era um homem que já tinha morrido. Teria repetado e matado Maddy, enterrado o corpo nas proximidades do aldeamento turístico. A nova tese surgiu depois de uma análise exaustiva, feita por outra equipa de investigadores. Elementos da Polícia Judiciária do Porto passaram meses a fio a reler o processo. Procuraram pistas soltas, abandonaram a tese defendida pela equipa de Portimão. Afinal, não tinha sido Kate. A mãe de Maddy não era responsável pela sua morte. Não tinha sido um acidente. A tese nunca foi confirmada. A Polícia Judiciária fez diligências, procurou, mas nada encontrou. Ao mesmo tempo, manteve uma colaboração estreita com os ingleses, que continuam a solicitar a realização de diligências através de cartas rogatórias. Já voltaram ao terreno, pediram mais escavações, mas nada encontraram. Avanços e recusos, ausência de respostas, Maddy nunca apareceu. Não há corpo, pedido de resgate, qualquer prova sólida que indicia o que efetivamente aconteceu na noite de 3 de maio de 2007. Passaram 9 anos, o processo continua aberto, pelo menos até à prescrição, que acontecerá em 2027, 20 anos depois de Maddy ter desaparecido. Gonçalo, acha que neste momento as coisas estão a ser encaminhadas para o processo ser arquivado aqui em Portugal? Não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso. O que foi feito pelo Scott Nier, está praticamente no fim, aquilo que quiseram fazer, que foi, no fundo, eu disse, de alguma forma tentar destabilizar o casal, destabilizá-lo e afastar todas as suspeitas que existissem sobre o casal. Fizeram uma reconstituição cá em Portugal, não com o casal, mas com atores. Constituíram uma série de aruguitos que nada tem a ver com a situação só para constituir aruguitos. Portanto, lançaram, ou foram atragados uma série de pistas falsas, agora chegaram ao fim, já gastaram muito dinheiro, talvez não haja mais dinheiro para gastar, ao que o horário público britânico não suporte tal despesa, e vai chegar ao arquivamento, porque não estou a ver, depois chegar a polícia judiciária a retomar as investigações, já não estando a Scott Nier. portanto, no fundo o processo foi reaberto quase e apenas pela Scott Nier e quando se for embora, fecha-se o processo como noutra vez iria acontecer. E, mas, ajudo-me lá aqui neste que me raciocine, se ainda há pouco disse que há linhas de investigação que estão em aberto, a ser polícia judiciária, a não seguir essas linhas de investigação... Só lhe recordar uma coisa e por alto, isto é um acórdão que ainda não transitou em julgado, portanto, faltam uns dias para transitar em julgado, mas, por alto, posso lhe dizer que... O acórdão do Tribunal da Relação, a relação ao seu... Sim, ainda não está operado para recurso. Posso lhe dizer que, no fundo, o que aí se conclui é que essa linha de investigação que está aqui e que está em aberto é plausível e conclui-se nesta decisão como se concluia na decisão da Provenção e do Acórdão do Tribunal da Relação que o número de pagar a limitação. E na Provenção e do Acórdão até chegam a dizer que foi este Ministério Público que arquivou, mas se fosse outro Ministério Público, outra situação poderia ter acontecido. Portanto, repare bem ao que se chega. E mesmo assim, esta linha de investigação não avança e não se faz nada relativamente a ela. Mas ao não avançar, isso significa o quê? Que a atual PJ, a atual direção da PJ não quer que este caso avance? Não, a questão não é essa. Isto é um caso que parece a traumatizar muita gente. E tem que aparecer alguém com alguma equidistância, talvez, relativamente a isto tudo, e que decida, de facto, avançar com a investigação. Em todas as linhas de investigação falta esta, pelo que parece, já se avançou em todos os sentidos. Mas a PJ, mas a Polícia Judiciária está com medo da verdade. Há uma coisa que o Ministério Público diz num relatório de arquivamento, a propósito da reconstituição que não foi realizada porque o casal, os amigos do casal, não quiseram vir a Portugal. E diz, quem perde com isso, quem fica prejudicado com isso, até é o casal. Poderia-se chegar à conclusão que, de facto, aquilo que eles diziam, aquilo que nós pensamos que são incondruências ou são mentiras, até eram verdades. que a reconstituição poderia ser boa para eles e normalmente assim funciona para ser boa para ser má. E esta investigação, para uma coisa, deixe-me só terminar. Se a linha de investigação chegar ao fim, isso no final, disse-lhe, com o que ainda há para fazer, se concluir que, afinal, os pais, de forma nenhuma, poderiam ser responsáveis pelo desaparecimento da criança, só o têm a ganhar com isso. Claro. A Polícia Judiciária portuguesa não está interessada em descobrir a verdade. A Polícia Judiciária portuguesa se calhar está interessada neste momento é que não se fale no caso. Porque é um caso que traumatizou muita gente. Parece que há pessoas traumatizadas com a situação, pessoas que querem, por exemplo, fazer provar que os pais não matam as crianças. Não estou aqui a dizer que eles mataram. É claro. E parece que há aí toda uma cultura ou toda uma forma de pensar que existiu até aqui há pouco tempo que tem que se alterar porque estamos todos traumatizados com isso. Manuel Rodrigues, a Polícia Judiciária não quer procurar a verdade. Eu agradeço que me faça esta pergunta porque eu não concordo com o Gonçalo neste aspecto. Se calhar é o único. Eu acho que não é essa a situação. Não é o não querer. O que me parece é que, tal como eu dizia há pouco, este processo sofreu um bloqueio de tal maneira que neste momento é extremamente difícil sair-se disto. ou seja, o que eu quero dizer é que eu concordo porque sou obrigado a concordar mesmo com o Gonçalo quando ele diz a Polícia Britânica traçou uma linha de investigação em que resolveu constituir uma quantidade de arguidos para credibilizar o casal, para o tirar de olharmos para este processo e os únicos arguidos que ali estão é aquele casal. Eles é que são os responsáveis pelo que aconteceu. e então ao constituir um mais sete ou oito ou nove arguidos para desviar as atenções e diminui a possível responsabilidade. Agora, para se conseguir dar um passo em frente num processo destes os timings já foram todos ao ar, já desapareceu tudo. É preciso termos esta noção de que é muito difícil neste momento recuperar um corpo, é muito difícil recuperar mesmo fazendo uma reconstituição uma ideia credível e exata daquilo que se passou. Mas ela era imprescindível ser feita. Essa tentativa era imprescindível. Exatamente. E eu não percebo porque é que nunca se conseguiu fazer. E isso não foi por falta de vontade da polícia portuguesa seguramente. Não foi por falta de vontade da polícia judiciária? Ah, seguramente que não. Então foi por falta de vontade de quem? Alguém obstou a que essa constituição pudesse ser feita. Por esse motivo é que esses casais amigos... Inclusive eles recusaram-se a ver. Mas quem é esse alguém? Diga-me lá. Não me faça estar a pôr nomes das coisas. O governo inglês? Já se falou aqui de toda uma assistência dada ao casal por assistentes diretos do governo inglês. Já se falou de... O governo inglês e a polícia inglesa. É isso que me está querendo dizer. Não posso dizer outra coisa. Eu não posso fazer uma leitura diferente quando aparecem num primeiro exame que é feito por um laboratório inglês porque os portugueses tiveram a honestidade de pegar nas provas e nem sequer as analisaram cá. Vamos enviar para a Inglaterra aparecerem eles para não haver o mínimo de dúvidas. Um instindado ou ingenuidade? Num primeiro... Ingenuidade pura. Num primeiro momento aparecem 15 alelos de uma série de 19 que constituíam o ADN da Média e num segundo relatório esses 15 alelos tinham desaparecido completamente já não havia ADN da miúda ali no presente. Então as probabilidades da culpa morrer solteira neste caso são... São muito grandes. elevadíssimas. São muito grandes. São certas. É como levar a morrer solteira, por favor. Ai, vai, de certeza. Agora o que eu gostava de dizer, João, é que... Mas a Polícia Judiciária na sua opinião, está a fazer tudo aquilo que pode para ir até ao fim ou não? Eu acho que a Polícia Judiciária está vigiosa de ativar o caso. Olha, a Polícia Judiciária muito questionada pela mediatização do caso foi muito ativa e a partir de certa altura entrou em curto-circuito. Porquê? Porque o que aconteceu no Algarve foi que pais pouco previdentes deixaram crianças indefesas que não se podem defender de ameaças naturais ou humanas sozinhas. Ao abandono E na sequência disso que indiciariamente é um crime de abandono as crianças desapareceram. Disto é que não há dúvida nenhuma. E todos os dias. Para a imprensa inglesa o que aconteceu é que num país exótico do sul da Europa numa distância baldear uma criança desapareceu ponto e a polícia inglesa não é capaz de descobrir porquê. Ponto. Ora bem, esta história, a segunda história é uma história muito desfasada da realidade e portanto o que falhou eu insisto neste ponto é que no primeiro momento no processo penal português o Ministério Público é considerado o senhor do inquérito mas raramente intervém. Mas já agora deixe-me dizer só o seguinte eu fico realmente reconfortado porque a relação produziu um acórdão equilibrado e que me parece enfim o caso não acabou não é absolvição da informação é um processo estível há recurso para o Supremo mas parece-me que o que a relação aqui concluiu é correto não diz que é verdadeira a investigação da Polícia Judiciária diz que o que é revelado no livro corresponde à investigação e que portanto dentro da liberdade de informação dentro da liberdade de comunicação pode ser tornada pública Gonçalo Manau vai processar o casal Maquen neste momento não penso nisso há sempre um deve haver as coisas não terminaram ainda há recursos vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente e depois logo vê-se mas teve danos seguramente morais teve danos e patrimoniais também e portanto é esperar acho que isso não é a questão essencial neste momento é esperar que decorra este prazo que o casal tem para recorrer verificar o que é que conhecer o seu recurso e reagir mas o que é que vai ser essencial para si para tomar esse passo essa decisão de eventualmente processar o casal Maquen não me diga que não pensou nisso ainda já pensei nisso já pensei nisso agora dizer que vou processar vou lhe dizer também outra coisa processar o casal Maquen sozinho para quê? processar lá em Inglaterra como é que eu iria lá se ganhasse uma eventual que leva daqui a uns anos uma sentença que eu poderia executar em Inglaterra o inspector vai me deixar só meter aqui uma mágica aliás curioso no processo é que quando prestar um termo de identidade e residência tenha sido demorada na Inglaterra não foi verdade vai publicar este livro em inglês? tenho toda tenho ideia para isso eu sei que o casal disse que se alguém comprar o livro em Inglaterra iriam processar é assim o casal não são donos da língua inglesa e o livro pode ser publicado em qualquer língua nomeadamente na língua inglesa e em qualquer país que se fala inglês ou até pela internet portanto agora o que vai acontecer só falando com a minha editora que ainda tem direitos houve o livro mas tenho essa intenção de dar a conhecer o livro até porque não peraí cópias e tradições mal feitas na internet portanto as pessoas têm direito a conhecer a minha opinião e a opinião de outras pessoas e a conhecê-las numa obra oficial digamos assim bom senhores minha senhora obrigado pela vossa presença nesta emissão especial da CMTV terminamos com mais uma reportagem só num mesmo dia só num dia no mesmo dia Maddy McCann foi vista no Brasil no Canadá num ferry em Ayamonte e até na Síria as teorias multiplicam-se mas de Maddy não há um único sinal 3 de maio de 2007 uma menina britânica de 3 anos desaparece do quarto de hotel onde dormia com os dois irmãos no audiamento turístico Ocean Club na Praia da Luz Algarve isto enquanto os pais jantavam com amigos num restaurante a menos de 50 metros do apartamento dois dias depois a polícia judiciária de Faro diz-se em condições de assegurar que a filha do casal McCann teria sido raptada uma teoria que continua viva na memória e nas páginas dos jornais que todos os anos dão conta de mais um suspeito de mais uma busca levada a cabo pelas autoridades portuguesas ou inglesas na Praia da Luz ou de mais um testemunho de alguém que garante ter visto a menina que se ainda estiver viva terá agora 12 anos Ana Stam uma holandesa de 42 anos estava ao balcão da loja onde trabalhava em Amsterdão quando uma menina loira e de olhos azuis lhe pergunta sabes onde está a minha mãe? convencida que a mãe da menina era a mulher que a acompanhava Ana apontou na sua direção ela não é a minha mamã tiraram-me das minhas férias respondeu a criança que segundo a descrição teria 4 ou 5 anos e falaria no inglês perfeito com um sotaque francês esta é apenas uma das denúncias que se encontrou nos mais de 70 volumes e 30 dossiês da investigação que ainda hoje está por concluir a informação é tão difusa que no mesmo dia Medi foi vista na Indonésia em Singapura em Moçambique no Brasil no Canadá na Bélgica no aeroporto de Zurique na Suíça num ferry de Ayamonte na fronteira espanhola e até na Síria nem todas as denúncias foram consideradas só as que segundo as autoridades tinham elementos sólidos como a descrição de duas irmãs britânicas que asseguram ter viajado num autocarro em Malta com uma menina muito parecida com Medi que até tinha um sinal particular no olho direito e que disse várias vezes à mulher que a acompanhava tu não és a minha mãe depois de Malta Marrocos palco de inúmeros avistamentos primeiro o relato de uma norueguesa que diz ter visto uma criança parecida com a filha mais velha do casal Maquen numa bomba de gasolina depois as denúncias de outras dezenas de pessoas que viram Medi numa mansão em Macira nas ruas de Agadir e de Marrakech a seguir a Marrocos a menina que gritou El em May Martins na Amadora o casal de ciganos em França com um carrinho de bebê onde levavam uma criança que não parecia pertencer-lhes e centenas de visões psíquicas e adivinhações que colocavam a menina numa rua específica em Sagres ou num buraco nas imediações do aldeamento turístico de onde desapareceu teorias não faltam de Madeleine McCann nem um sinal mais recentemente em 2015 a polícia australiana entra em ação em causa um corpo de uma criança de cabelos claros que teria sido assassinada em 2007 e colocada numa mala de viagem dois dias depois a conclusão o corpo encontrado na Austrália não era o de Medi nove anos e centenas de denúncias depois o mistério mantém-se e os relatos multiplicam-se Cândido um agricultor e antigo pescador que mora a menos de cem metros do aldeamento de onde a criança britânica desapareceu contou à CMTV porque é que não consegue apagar a noite de 3 de maio de 2007 da memória no dia que a miúda desapareceu o pai dele há uma hora de nove andava com uma garrafa de vinho na mão uma garrafa de vinho na mão e pronto e atascada com bebida e então andava a gritar lá para a miúda o pé da minha porta que é vivo mesmo o pé da estrada principal eu disse epá mas o que é isso o barulho é isso eu disse menina menina embora embora menina então vai chamar a polícia 3 horas disse há devia 3 horas tinha desaparecido a miúda disse apá então vamos chamar a polícia não polícia hoje Madeleine McKenna não é a mesma criança que nos habituamos a ver em look nas televisões se estiver viva terá 12 anos para já é sinónimo de uma espécie de crime perfeito ninguém viu ao certo ninguém sabe onde está nem muito menos o que aconteceu naquela noite de 2007 a ponto final nesta emissão especial da CMTV mede o mistério onde tentarmos trazer novos factos para que este mistério possa algum dia ser desvendado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri